MÚSICA Antes de mais agradecer-vos pelo convite. Dizer-vos também que foi um grande orgulho ter representado o Eletro Futebol Clube. Penso que foram cinco anos bem vividos como atleta. Acho que a nível pessoal e coletivo conseguimos cumprir sempre os objetivos traçados pelo clube. Agora, a convite do presidente e do Emanuel Balezão, que desde já agradeço-lhes o convite endereçado para eu voltar a esta casa, volvidos dez anos. Penso que, como é que tem de dizer, é com um extremo orgulho que volte a representar este clube, noutras funções, que sabemos de antemão que é uma grande responsabilidade até pela história, pela história que este clube tem, a nível esterital e já não só, a nível nacional também. Esta equipa tem a pressão, e aí falaste um pouco sobre isso, indiretamente, tem a pressão de ser uma equipe que, quando está no distrital, é uma eterna candidata à campeã distrital. Sim, como eu disse, pela história que o clube já representa a nível esterital e a nível nacional. Tentámos fazer um plantel condigno com a história do mesmo. Sabemos que temos 16 atletas formados no clube, 16 atletas que, a princípio, com o conhecimento profundo que o nosso treinador tem, com grande qualidade de trabalho, vamos conseguir fazer uma época que condigna com a história do clube. Atualmente, treinar também tem as suas limitações, vocês estão a treinar já neste espaço, ou o que é que vocês estão a fazer neste momento? Sim, sabemos todos que, com esta pandemia, não tem sido fácil para ninguém. Também para o elétrico, embora o elétrico tenha umas infraestruturas muito boas, temos treinado aqui no relevado, equipado no sintético, condicionados, como é óbvio, pela DGS, que penso que já deveria o elétrico ter apostado na formação há mais anos atrás. Até porque, como toda a gente sabe, é dos clubes que mais jogadores formam no nível do distrito e não só. Por isso, penso que a todos os níveis é uma mais-valia para o clube. Achas que essa também pode ser uma forma de voltar a trazer o espírito do braquinho, voltar a trazer a alma elétrica às bancadas? Tu que foste capitão da equipa e que certamente recebias os jovens e lhes preparavas o caminho, esta é uma forma de transição e de criar um espírito da equipa? E sem dúvida, acho que vai criar uma identificação muito maior com a cidade, com os adeptos, com os sócios, com os tesourentes em si, em geral. Foi uma das ideias que tentamos implantar este ano, criar outra vez o espírito, aquela alma, aquela alma que tanto se fala e que penso eu, penso eu na minha forma de pensar, posso estar errado, mas penso que não, voltar a trazer aquela alma do elétrico, ver as pessoas, quando eu jogava futebol, aqui no elétrico, ia dois, três autocarros, ver-nos jogar fora, esta bancada estava cheia. E é por aí que queremos começar. Penso que é uma boa forma de trazer e voltar a sentir essa alma. falaste da bancada cheia de adeptos, aqueles que te exigiam resultados, tu que eras o capitão da equipa e de forma fervorosa também assumias essa posição, de uma forma muito forte e presente, e foi isso que marcou também a tua passagem para o elétrico, a tua postura. Como é que tu vês jogar sem ninguém ali? Bem, eu tenho falado, por vezes, em conversas com colegas e amigos, acho que é como fazer um cozinhado sem temperos. Embora, como já ouvi, já ouvi treinadores a falar, começam-se a habituar à ideia, mas é difícil, é difícil para os atletas aquela força como eu sentia naquela bancada, por vezes, a equipa não estava tão bem e eles começavam a gritar pelo nome elétrico, é completamente diferente, é uma coisa que só sentida, só sentida se pode falar. A presença de público também pode criar aqui algumas dificuldades de motivação, manter jovens a jogar sem serem aplaudidos. Achas que isso pode acontecer? Podemos ver isso por dois prímios, um deles pode ser esse, mas também pode facilitar mais facilmente a sua integração no futebol sénior, porque não tem aquela pressão de ter os assubios, de ter pessoas na bancada, que é normal, querem que a equipe ganhe, quando a equipa está a jogar mal, começar a falar mal, isso pode ser também uma vantagem para esta equipa, porque, como eu te disse atrás, é uma equipa bastante jovem. Então, pode ser, podemos ver isso por esse prímio também, pode nos facilitar um bocado a vida. Acho que o Emanuel é o homem certo no sítio certo. Não só pelo conhecimento que tem a nível de distrito, não só também pelo conhecimento que tem de formação do elétrico e pelas mais-valias que já tem como treinador o Emanuel, embora seja um treinador que se possa dizer jovem, já tem muitas qualidades e sem dúvida que foi a aposta certa, não só para este ano, penso eu, não só para este ano o Emanuel, que para mim, sinceramente, para mim, há de ser difícil, há de ser difícil, Deus quer que eu esteja enganado, porque eu queria que o Emanuel continuasse no elétrico, mas há de ser difícil ter-nos cá o Emanuel por muitos anos. O que é que tu esperas daqui para a frente? Já fizeram jogos de treino e o que é que vem agora? Sim, fizemos uns quatro jogos, três vitórias e um empate. Dá-nos boas perspectivas a nível do futuro, porque é mesmo assim, nós formamos com jovens, mas jovens com qualidade, não apostamos só em jovens da formação por serem jovens. e serem da nossa formação, apostamos sim, por eles também terem bastante qualidade. Com o avó, óbvio, do nosso treinador, fazia-nos jogos de treino e, claro, havia cinco, seis pessoas nas bancadas. Não era a mesma coisa, não era a mesma coisa que ao domingo ter adeptos, ter adeptos, tanto seja a favor como contra, dá outra motivação, dá, como eu estava-te a dizer, é quase como uma comida sem condimentos, que, quer dizer, não tem sentido, acho que o futebol não tem sentido. E penso que, mesmo a DGS tem que arranjar um plano para que, quer dizer, o futebol não deixe de ser um espetáculo. Eu espero, espero que, com o plantel, com o plantel que, que façamos uma época ao nível do clube. Sabemos que vai ser uma época difícil, até pelo momento que atravessamos. Vai ser uma época fácil, a época está para começar ao dia 18 de outubro, desta vez. Espero que todos os sócios e simpatizantes do elétrico se encontrem bem de saúde, tanto eles como as suas famílias, que se protejam e que, quando houver segurança para voltar a ver o nosso elétrico, tanto seja no estádio como no pavilhão, onde o elétrico esteja a competir, que voltem, que voltem a ver o elétrico, porque com vocês, seguramente, o elétrico é bastante mais forte.